Oh, meu filho, como é que você está, meu amor? Que amo, está aqui. Mamãe já está aqui, mamãe já está aqui, mamãe já está aqui. Não, não, não. Ei, amor, eu tô vivo. Eu tô vivo, minha filha. Eu tô vivo, graças a Deus e graças à Marinha do Brasil. Eu tô vivo, meu. O Arthur aqui das comunicações, quem está ensinado, ele vai ligar, meu. Graças a Deus, nós estamos vivos, Marinha, que atua a gente. Não, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô. Eu vou passar, eu posso tomar uma coisa. Não, mãe. Eu vou pro hospital agora, porque eu tô meio debilitado e já já retorno pra senhora, tá bom? Ai, obrigado. Obrigado, meu Deus, obrigado, mãe. Santarém, eu tô desempregado. E eu faço essas viagens. Às vezes me ligo, tenho um grupo de WhatsApp Então tem muita gente também que me conhece lá em Santarém Então o rapaz precisou do meu serviço E eu fui E nós viemos a Chaves E nós viemos, veio para fazer uma pesquisa para botar o barco dele da linha E quando nós estávamos no meio do temporal, no meio dessa Bahia aí A embarcação pegou fogo A parte da cozinha E nós, aferreado, começamos a jogar a embarcação para ver se nós encontramos uma praia E Deus foi maior e encontrou essa praia Que nós ficamos 17 dias lá, ilhados Mas com a força de Deus e com a marinha do Brasil Nós conseguimos sair através de uma boia Que eu tive a ideia e o outro meu amigo teve a ideia de escrever o bilhete e ser a Chaves Saiu de Chaves em Santarém na quinta-feira de 24 Aí chegou no sábado, aí chegou no sábado pela noite, chegamos a Chaves Passamos o dia lá e chegou às 7.800 horas da noite sendo a Chaves Aí seguimos para Nazaré Porque o pessoal lá, eu sou uma pessoa que sempre procuro buscar conhecimento das regiões, porque eu nunca tinha navegado Aí me informei lá com ele e disse, olha, nessa margem aqui é só para quem conhece mesmo, porque tem muita parte que tem baixo O mais certo para atravessar, para ir da Nazaré e de lá que atravessa passei novamente Depois E fui tentar fazer, mas da travessia que estava pela metade da travessia de Nazaré para a Suri, caiu a tempestade E sumiu o rumo para ele, o rumo para a embarcação A gente não enxerga nada, só chuva, vento, mar e zé Só, nessas horas só Deus Aí eu me apeguei muito a ele, todo o tempo, até hoje Graças a Deus nunca me abandonou E pedia para ele para levar a gente para uma praia Para que a gente pudesse encalhar essa embarcação E os caras de amanhecer para ver o que fazer Foi o que ele levou na posição exata lá Quando a gente tinha chegado encalhado Um pouco o tempo que a gente dava encalhado, surge um fogo na cozinha A gente puxa o trão, o vestido todo por seco O cara que vendeu a embarcação lá tinha falado que estava tudo ok Aí eu falei para os parceiros, olha, é abandonar o barco e vamos nos salvar O que a gente fez? Conseguiu pegar as roupas, pegar o formatimento Conseguiu pegar quatro garrações de água que me dava Algumas cozinhas que estavam, a comida que estava no frio A gente conseguiu trazer para a terra Na verdade, essa operação começou no dia 12 de abril Quando a Marinha do Brasil foi comunicada pelos familiares desses tripulantes Que essa embarcação havia saído do porto de Santarim no dia 24 de março E chegada no porto de Chaves no dia 27 de março Então nós começamos no dia 12 de abril essa operação de busca e salvamento E no dia 13 de abril, o dia de ontem, uma pessoa entrou em contato com a Marinha Dizendo que um parente da região de Chaves havia encontrado, na verdade, ali na região Uma boia salva-vidas com o nome da embarcação E amarrado nessa boia uma garrafa PET Onde tinha, então, um bilhete Dizendo que eles estavam, na verdade, numa ilha Após terem sofrido um naufrágio Eles relataram que eles saíram de Chaves E nessa travessia teve um mau tempo Uma tempestade forte Seguida de um incêndio na cozinha Então, prontamente, eles começaram a buscar um local Que eles pudessem chegar com essa embarcação Para poder pedir socorro Eles não conseguiram chegar com a embarcação na ilha Segundo eles, a embarcação naufragou Mas eles conseguiram chegar até a ilha Então, essa foi a informação que eles passaram para nós Nós estamos apurando isso no inquérito E assim que nós conseguimos as informações adicionais Nós vamos compartilhar com os senhores e senhoras Então, não foi encontrado barco E, muito menos, alguma carga, né? É, no momento, não A embarcação não foi encontrada, tampouco a carga O motivo da viagem? O que eles falaram para vocês? Estavam transportando cargas? Olha, a embarcação Bom Jesus, né? Ela está cadastrada na capitania nossa, lá em Santarém Embarcação de transporte de cargas e passageiros, né? Nós não temos a informação, no momento, qual a carga Nem qual o trajeto que ela estava fazendo Eles estavam sentados, alguns deitados Mas, apenas com a exceção de hidratação Eles estavam lá, fazia quanto tempo? Do que eles se alimentavam? Segundo eles, há 17 dias, né? Mas essa informação precisa ser ainda melhor analisada Eles reportaram estar se alimentando em 12 dias Fazer uma receitação alimentar ali Precisando conseguir ficar mais dias na posição Existia alguma busca aérea anteriormente? Não, era uma funcionada já diretamente para o salvamento Comandante, deu para perceber, quando teve a aproximação Daqui a pouco, que era uma área muito descampada Com até areia que dá para entender Que quando a maré enche, aquela área provavelmente deve estar sob inércia Qual avaliação o senhor fez quando chegou ali naquele local? Era um lugar meio inóspito, comandante? Era um local bem isolado, bem alagado Só tinha, talvez, uma área de aproximadamente 300 metros quadrados Possíveis de aproximação de uma aeronave O horário era favorável, então foi possível aproximar com segurança Bem próximo já do acampamento deles O senhor, quando ele se emocionou, quando viu o conceito? Sim, praticamente todos ali Deitavam no chão, choraram, né? Em relação ao salvamento A barbeira, eles estavam bem emocionados Está orado em queda policial, né? Sobre a presença do delegado Eduardo Simão Nós estamos colaborando nas investigações, dando apoio à apuração dos fatos E verificar quais são as causas e circunstâncias que ocorreu nesse episódio E para a conclusão do inquérito policial Ele saiu daqui, foi no dia 24 Pelo momento eu não estava em casa, porque eu sou funcionária pública E eu estava trabalhando E aí ele só me falou que estava indo E aí eles foram, né? Ele foi só me avisando por onde ele ia passar No Monte Alegre, Afuá Chegaram em Chaves Ele falou que estava em Chaves E que aguardava a maré subir E aí foi o último contato que eu tive com ele E aí foram 16 dias de agonia E de desespero Mas graças a Deus Ontem acabou essa agonia E foi isso Eu passei momentos assim, difíceis com essas notícias Muito difícil Muito mesmo Muito, é muito Falam muita coisa Na verdade, só quem vai saber contar e dizer São eles que foram E eu acho que Cabe às autoridades Perguntar o que foi que aconteceu Como foi, o que levaram Para onde foram Eu acho que não cabe a nós É Ficar falando o que não deve E o que não sabemos Quantos anos você tem? Nove Nove? Nove Estava com uma de saudade da mamãe? Já faço Qual a primeira coisa que você vai dizer para ela? Que amo Destruiu São Fonseca No município de Santarém A primeira tripulante Está descendo Que bom a gente ver as pessoas Chegando Meu filho Como é que tu tá, meu amor? Te amo Tá aqui Mamãe já tá aqui Mamãe já tá aqui Mamãe já tá aqui Conseguimos Ficamos na ilha E através de um Uma boia Escrevemos com o meu amigo Meu parceiro Escrevemos Botando dentro da garrafa Bom salto